De fato, a vida de goleiro não é fácil. Muitas vezes ele faz de tudo para o time não perder, mas nem sempre é o suficiente. E nesta semana, não foi diferente. Numa noite gelada de segunda-feira em Erechim, Atlântico e Joaçaba faziam um belo jogo. Um dos destaques era o goleirão bigode do time catarinense. O camisa 30 fez algumas boas defesas durante a partida, mas essa aí cara a cara com o Chape do Atlântico foi realmente assustadora. Repare que seu braço praticamente não mexe mesmo com a pancada. E infelizmente para o Joaçaba, ela não foi o suficiente para ganhar o jogo, mas levou o prêmio de defesa Vedacity da semana.